Música E aí, senhores e senhores, beleza? E quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E pessoal, hoje eu tô aqui pra ver com vocês, Egg Wars E eu não tô sozinho, tô aqui com o Mão Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão Uhul, estou aqui também com o Orion Fala galera, beleza? Boa, pessoal, é o seguinte, vamos jogar um time massa aqui de Egg Wars Deixa muito like, muito comentário pro YouTube divulgar meus vídeos pra vocês E outra coisa, galera, segue eu no Instagram Que eu tô postando bastante foto, bastante stories E quem me seguir, eu vou seguir de volta, fechou? Tá na descrição, vai lá e me segue Arroba Sr. Pedro E outra coisa muito importante, se você curte live stream Tô fazendo live todo dia aí, o Orion, o Monkey Box, todo mundo Lá na Stream Crash Então segue a gente aí, ó, segue aí meu canal, tá na descrição aqui, ó Stream Crash, Sr. Pedro com dois O Igual do canal, vai lá e me segue, baixa o aplicativo e vai lá me assistir, fechou? Vocês estão preparados pra jogar Egg Wars aí, time? Então fechou Partiu, bora ver o que vai dar, deixa muito like e foi! Beleza, galera, vai começar aqui nosso Egg Wars e vamo que vamo Então vocês estão preparados, time? Bora sim! Uhul! Então vamo que vamo! Vamo que bora, que bora que bros! E é isso aí, galera Deixa muito gostei e muito comentário nesse vídeo pro YouTube recomendar Se escutem muito Egg Wars, então partiu E é nóis, mano! Já o pequi é um negócio aqui de coisa, mano De Iron Já vou comprar uma armadura aqui encantada, beleza Boa, já vou fazer bloco Boa, fechou Tô com 30 blocos já Já vou ganhando pro meio Que daí pro meio a gente já pega diamante e fica forte Cara! Não é que eu sou o P, a gente tem que ser rápido, mano Porque se a gente pegar um item mais rápido que os outros, a gente tá o P, velho Ô, mão, você protege aí com o Obsidian? Tô preparando aqui pra proteger Vou upar de nível já o ouro e já vou comprar o Obsidian Boa, demorou Sim, ora, vem trazendo, vem trazendo, ora Vem trazendo já Bloco, vem trazendo o bloco Vai lá, vai lá Sim, sim, é frenético Já vai ter que começar a proteger pelo menos com o bloco normal, mano Antes de tudo O ovo é aqui, ó Tô aqui no meio já, Pedro Vou colocar, vou colocar o bloco aí normal Peraí, a gente vem aqui, ó Boa, boa, boa Vamos proteger nosso ovo Que ovo, olha Diamante, meu filho Diamante, diamante Diamante e ouro Eu falei ouro, não falei ouro não Ou falei ouro Sei lá Deixa eu comer isso aqui, boa Ô, mão, como tá a situação aí? Tô juntando ouro, tô juntando ouro Peraí, demorou, tô partindo Bora Pegou, pegou? Peguei, joguei no Void, mano Nossa, por quê? Não, joguei o cara no Void Ah, tá Joguei o diamante no Void É? O que quiser Falei, oxi Peguei o diamante do cara e eu joguei no Void Cara maluco Vai, galera, bora Eu tenho de validade Eu tô todo com fome, calma aí Tadinho do oro Mal sabe que vai passar fome daqui pra frente E a culpa é do mal Por quê? Ele que começou a querer ser fit, ó Eu? Eu? Foi você que veio com essa ideia Você tá pra fome Diamante que gera Nosso gerador de diamante tá nível 2 Tá, demorou Tô levando mais 11 diamantes pra vocês Calma aí Ah, mas esses 11 diamantes Eu acho que eu já vou comprar uma armadura aqui, mano Mano, tomara que o nosso time não seja igual aquele cara lá, né, irmão? Tô Oi? Groupei Boa Tomara, né, que ficou atrapalhando Mas acho que eles não são, não Não, é só um só Boa Vai ser só um aqui agora Pera Vou comprar 10 maçã dourada Fechou Pessoal, juro, mano Ó, você podia upar esse gerador de coisa aqui 20 ouro, mano A hora que você tiver ouro Qual gerador? O de ferro Ferro? 20 ouro, beleza Ou, sei lá Achar mais outros geradores pra ele Que deve ter, ó Ó, tô atacando aqui, gente O amarelo Sério? Sim Aonde? Aqui, ó Aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Nas costas, nas costas Ah, do outro lado Sim Calma aí Eu não tenho espada Matei um, matei um Tá, fechou Mas, mano, agora ferrou Cui ela, tá atacando aí, gente Com força Eu dei uma seguradinha Vai lá, ora Vai lá, ora Tá a ponte ligada ali Vai lá, vai rápido Só pegar ferro aqui, mano Não tenho espada Ai, meu Deus O cara vai colar Vai lá, mano Calma, gente Pegar uns ouros aqui também Alguém tem ferro aí, não? Eu vou comprar espada aqui também Caraca Vai, óleo Calma Comprar armadura também, irmão Não, irmão Diamante aí pra você Armadura pra você é bom Porque essa armadura é de boaça Ó, os caras vão ruxar Pra que esse diamante? Ah, sei lá Que eu não vou levar, não Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, gente Tô aqui Ah, é hack É hack aí? Não sei O ora matou Mas não sei se ele é hack não Vai, ora Tem um cara aí Tem um cara aí, gente Vai Mata Nossa, o time não ajuda Mata a mão Ai, mano Matei Boa Morri Nossa, joguei na mãozinha Calma Alguém tem ferro? Ah, esse gringo é pilantra, hein, mano Ele não tá fazendo nada 20 gold Eu preciso de 20 ou... Pau, pau, bagulho É Tão vindo de novo, eu acho, viu Pera Mano, esse gringo não tá fazendo nada Meu Deus, só cai em cima Calma Vai, Christian Christian Pereira, original Os caras tão atacando Os caras tão atacando Toma, toma, toma Pedro, diamante, você quer? Quero Aqui, aqui, aqui Boa Vai lá, ora Vai lá na ponte Vem, ora Nossa Tá vindo aqui, ó Os caras tão aqui, ó Tão todos aqui, todos aqui Nossa, eu morri Eu morri, eu vou morrer Eu não tenho nada Pera Pera, galera Nossa, eu morri Cadê uma volta? Putz, pega ele, ora Matei um Cadê o outro? Matei na picareta Matou? Matei na picareta Boa Vou comprar comida aqui, mano Calma Caraca, galera Tá frenético Eu passei o diamante pra vocês Pera Ó, os caras Mano, esse amarelo vai ser chato, véi Eu juro por tudo Ó, o nosso time tá atacando Boa, tô indo junto com ele Calma Não, time Vai reto Armadura De armadura De armadura Cara, o problema é com o laranja Mano, vocês aguentam os caras aí? Eu vou lá no meio Eu vou lá no meio É... Pegar diamante Porque é duro que o laranja, véi Olha, você não pega o ouro no lugar? Você perguntei o ouro Mas não pegou aqui? Ali, aqui no chão Matei, boa Eita, meu irmão desaptou Ó, cuidado com o amarelo, galera Tô no meio pegando diamante Porque, mano, o laranja tava desossando o diamante sozinho, véi Ó, o amarelo aqui, ó, o amarelo aqui Aonde? Ele tá tentando quebrar Ele tá tentando quebrar Olha, olha, olha Isso aí Mata, mata, mata Tô matando todo mundo aqui no meio, mano Esse cara é forte, véi Matou? Matou Boa, boa, boa Galera, você equipa aí Compre armadura Nem que seja de couro, mano Aqui de couro pra não ser proteção já Tô indo pra nossa ilha, mano O laranja tava ficando muito forte, véi Que sorte que eu cheguei lá Ia ser muito difícil levar esse laranja depois Pegar diamante aqui Fiz uma capiroto Eu tô fazendo o pebre do ferro Do ferro? Eu tenho 10 ouro, e vocês? Tenho 15 Daí Tá, tá Dropei atrás Daí Dropei lá Pera Pronto Fiz o upgrade Boa Boa, agora o ferro já tá mais topzão Calma Vou comprar bastante bloco Mano, seguinte, véi Eu vou tentar ir lá pro amarelo, mano Mano, é o carinha do nosso time aqui Tô indo Ixi, parece que o Parece que o outro time tá atacando eles também Bora Bora Tem bloco aí Eu tô sem bloco Tô, vem, só vem, mano Só vem Só vem, Lec Só vem, só vem, só vem Só vem, só vem Tô aqui Tô aqui Tô aqui, irmão Tô aqui Não sei se esses caras tinham Quebrei, 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 quebrei Nossa, vocês vêm pra ter dinheiro com nada Tem um cara aqui parado Deixa eu matar ele aqui, ó Calma aí Eu vou na outra ir lá então também, ó Matei um cara aqui Isso aí, isso aí Vai, bora, galera Que épico, mano Uhul Pera Tá indo aí por aí, ó Tô indo aqui, ó Pelo vídeo Tá, e a loja já não existe mais Pô, velho, é duro que a gente tá deixando a mão sozinho lá também, né Tô aqui na proteção aqui Mas tô sozinho Tá, eu vou voltar pra ilha Vai reto, ó Avante, ó Avante Beleza Mão, cuidado aí, tá Tô de olho Porque o laranja é meio safado Nossa, tem um laranja aqui na teia, mano Eu vou deixar ele pra trás Tá, a gente é pink, né Então a gente precisa levar o azul e o laranja, né Fechou Tá, calma Tem qual diamante aí, irmão? Tem, você pega aqui Joga aí que eu já pego, peraí Deixa eu pegar aqui O laranja é preso na teia, mano É menos um lá no time dele Nem mexe, nem mexe Deixa ele lá É, deixa ele lá Eu ia matar ele Deixa o filho da mãe lá Deixa ele lá Calma, eu vou comprar aqui uma botinha Fechou Vou comprar isso aqui, espada de iron Boa E vou comprar maçã E o resto, meu irmão Compro em bloco Fui Mão, você fica um pouco aí? Tô de olho Putz, o duro com o azul Tá começando a querer ruxar Não posso deixar a mão sozinha aqui, não Ah, mas também o azul Também só tem dois players Tá quebrando Tá quebrando mesmo? Tô Nossa, que time OP, galera Deixa muito like nesse vídeo, velho Quebrei Boa, 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 boa Boa Tá, a gente só tem que ficar ligado aqui, mano Com o azul, velho Com o azul agora tá começando a fazer ponte Tá começando a ficar ousado Vai Tá, o problema da azul Que os caras, certeza absoluta Que eles devem ter Obsidian Tá difícil aí, óleo Tá difícil, tá difícil Você acha que você ganha? Matou todos? Eu acho que sim Calma aí, tem um aqui Tem dois ainda Tem dois aqui Boa Matei Demorou Vem pra cá pro meio Rápido, rápido, rápido Meio Tô indo, tô indo Vem no meio rápido Urgente, velho Laranja, falta um ainda Tá com o Oron Oron Oi Dá uma de sacrifício ali, ó No azul ali, ó Se joga neles ali Derruba eles Acho que é o jeito Tenta derrubar eles Se tiver diamante alguma coisa Me dropa Vai, vai, vai Vai, Oron Vai, Oron Vai, derruba, derruba Pula e derruba, meu filho Vai, pula Ai Não Ai, tão vindo, tão vindo Eles vão ruxar, eles vão ruxar Não vai não, não vai não Eles não são pula Vai não Calma aí Tá tenso, tenso Não quero riscar Eu tava aí, perdi Eita Relaxa, de queda você não morre, mano Eles tão ouvindo? Quatro, três Eles? Não, pra nossa ilha não, tá ligado? Mas Pera Matei um Boa Tô indo Ai, droga Cai Mano, de queda você não morre, relaxa Boa Matou? Matou Matou, bora, bora Ataca, ataca, ataca Avante, avante, avante Ah, caiu no Void O gringo me atrapalhou, mano Não creio Não creio, mano Mano, só falta um Dark Blue e a gente quebrar o ovo Deixa eu quebrar, Auron Fica zoando o cara aí Tô chegando aí Ah, mano Tô mó triste Aonde? Aqui, aqui, aqui Tá, pera Deixa eu pegar Ele tá sozinho lá Ele vai morrer Ah, servidor É muito ruim, mano Ele morreu no tapa Putz, mano O servidor vai cair pra mim, velho Aí, voltou, voltou, voltou Essa internet ruim do meu quarto, galera Meu Deus Eu odeio minha internet Tô esperando aqui Aqui, tá, beleza Tô indo aí Só tem um cara no time azul, mano Os caras tudo desistiu Não, só Esse cara é regão, pô Calma Ele tá lá embaixo Chamando o C pra briga Quem? Chamando o Hora pra briga Quem? Ele tá peladão O cara azul Não, não tem nada Ele tá esperando Ele tá querendo que vai lá matar ele Tô indo, Hora, tô indo Pode vir, pode vir Pula e mata, pula e mata Não, não O cara tá sem nada Tá, só não tem picareta Vai, bora Só falta levar ele, galera A gente ganha Vou te dropar uma picareta Só Vai, vamos, vamos Boa Ainda é capaz de eu morrer pra esse cara Vai, Hora Tô bom, galera Doe, tem uma pê Vai, 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 meu filho Derruba ele, mata ele Boa, tô indo Vou quebrar Bora quebrar Fica aí, Hora Mata ele Vou, 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 vou zoar nele aqui Calma aí Aí É, win Win Ele tá com o, com o respawn ainda Puts Pode ir, pode ir Vai me derrubar Quem vai derrubar a gente, não pode? Matei, peguei a kill, pelo menos GG Haha, GG, galera Conseguimos aqui vencer o nosso Egg Wars Que time massa Muito top mesmo Espero que tenham curtido Deixem muito like, muito comentário Pra ter mais vídeos de Egg Wars E o canal da Questus do Mão e do Oran Tá na descrição, vale, se inscreve E também tem meu Instagram Se você me seguir no Instagram Vou curtir uma foto, sou de volta E outra coisa Se você curte live stream Tem live todos os dias na StreamCraft Vai lá e me segue Tá na descrição Tem pra iOS, Android e pra PC Fechou? E é isso O que vocês acharam da partida, time? Top! Muito, 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 muito incrível, galera E é isso Muito like esse vídeo Falou Se dá um tchau Tchau Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau